Agora, nesse momento, está rolando o tapete vermelho aqui no Sin Diego. É um momento bem esperado por eles, todo mundo veste seu melhor traje. E aí, daqui a pouquinho, tem também o Showcase, o Classic. Então, todo mundo muito bem vestido para assistir as duas maiores competições do S5. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Dá uma olhadinha, vem comigo! Tchau, tchau! Preparem-se para ver os melhores do mundo agora. Vou entrar em ação. Vai se apresentar o Benji, a Nicole e muitos outros dançarinos sensacionais, gente. Então, é muito mágico poder ver isso de perto. Eu já vi há vários anos, mas toda vez que eu vejo, eu me emociono. É uma inspiração, sempre, para todo mundo que ama dançar. Eles realmente são sensacionais. Ê, Bruno, aqui atrás! Oi, Didi! Tudo bom, gente? Ê, Bruno! Vamos ver o quê? Showcase? Vai ser o Classic Showcase agora, né? Classic Showcase! Isso aí! Vem se emocionar com a gente! Ó! Sensacional! Vem se emocionar com a gente, Então, antes de entrarmos pela sua presidência, eu vou pedir que nós possamos ter um campeão de U.S. e Americanos campeões aqui, que eu queria que vocês fossem para vocês. Vocês vão ser um dos demais! Ok? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem ver isso aqui Vem ver isso aqui que a gente tomou um tapa na cara Vem ver isso aqui 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 É emocionante você fazer um trabalho ao longo de um tempo e aí você ter esse resultado é inexplicável. Ser recompensado por isso é muito bom, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui. Ainda mais no Swing Diego, que foi o nosso primeiro evento de West Coast Swing aqui nos Estados Unidos, a gente foi em 2013, foi onde a gente teve a oportunidade depois de mudar pra cá. Foi tão onde tudo começou pra gente. É, e ter toda essa experiência, nossa, inexplicável. Pode dizer que eu tô muito feliz de poder estar aqui presenciando isso. Enfim, tá pertinho de vocês e eu acho que é a dança que ganha muito mais, né? Obrigada por estando e representando aí a gente. E obrigada a você pelo suporte sempre. E aí, o Swing Diego! É Brasil do Swing Diego! Vai começar o Jack and Joe dos Champions, gente, vocês vão ver agora que o negócio é doido, é só gente boa pensando. E agora vai ser as eliminatórias do Jack and Joe dos Champions. Aí logo mais sai o resultado e aí vem a final. É muito chico, gente, é muito gente boa. Muito bom estar aqui, você se inspira, ver os melhores jogadores da sua frente. Então, é muito bom. Aprendam mais que o Swing, essa dança é incrível. E eu também gostaria de dizer Feliz Mothers Day para todos os jogadores do evento. Feliz Mothers Day! Ali ele, ó. E agora ele vai apresentar os juízes que vão apresentar, que vão julgar aí os Champions. Como pode ajudar essa galera? Difícil, hein? E agora vamos ouvir a câmera aqui para filmar para vocês. Swing Diego 2018, make some noise for your prize, your champions, your legends on this dance. Let's dance! . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL